Tu és a minha luz, a minha salvação e a Ti me renderei Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei, eu nada temerei Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás, aleluia Nós cremos em Ti, Senhor Nós cremos na Tua fidelidade, Rei dos Reis Tu és a minha luz, a minha salvação e a Ti me renderei Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei, eu nada temerei Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás, aleluia Só em Ti confiarei, eu nada temerei Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás, aleluia Eu, 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 eu Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata, ora Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata, ora Vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois Deus tem que me deixar E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vive estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Aleluia Ele vem Ele virá nos buscar Ele virá nos buscar noiva Do céu pra sempre reinarás Obrigado.